MercadoLibre! Uhul! BYD Dolph! Umjb��! Mmh! Mmh! J cono ta ja om? Hi, B.Y.D. Ligar o ar-condicionado. Ligar o descontar-se do Mercado Livre. Atenção, Mion. O descontar-se do Mercado Livre chegou chegando. Cgame foda musica. Se inscreva no canal. Ligar o sininho. B.Y.D. E atingir o sininho. Ligar o sininho. Ligar o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri